Hoje nós vamos falar sobre a impressão 3D, da reposição de uma peça ao material didático. Isso vai muito além daquilo que a gente imagina. Vamos lá conhecer? O diretor de projetos de tecnologia e inovação é quem nos leva até o laboratório de impressão 3D do Parque Tecnológico de Pato Branco. O processo é interessante. Como o objeto virtual se torna objeto físico? Para imprimir, precisa-se de um desenho 3D, confeccionado e projetado no virtual. Depois de feito todos os parâmetros, as configurações imprime. Um chaveirinho com logo de Pato Branco. Então a gente pega o logo a partir de uma imagem, então projeta, ressalta ali o projeto, feito o 3D, daí joga no software próprio para impressão 3D. Então ali a gente vai escolher a altura de camada, a velocidade, a temperatura, porque cada material tem uma propriedade, então precisa de uma temperatura de velocidade específica. Daqui a pouco cada empresa, cada família, cada pessoa vai ter uma impressora em casa. Para imprimir aquela, o puxador lá do armário que quebrou, ela vai lá, faz o projetinho, ou acha o projetinho na rede, na internet e imprime, desde que obviamente tenha a impressora e o filamento. Uma peça do carro, de repente também não problema, ou seja, ela pode ter essa autonomia, ela vai ter essa autonomia, essa independência. Antes de mandar para a impressão, se define a qualidade e a espessura do artigo. O tempo de impressão também é bem variado. O material usado nas impressões chega em rolos, coloridos ou não. Dá para se dizer que a impressão 3D não tem limites. A impressão 3D é um mundo aberto, né? Então hoje a gente consegue fazer desde materiais do médico, a gente consegue fazer materiais didáticos para a educação, atendendo o pessoal da saúde, até mesmo o pessoal do esporte, com talas ortopédicas e tudo mais, falando de próteses para pessoas que perderam o membro. Imprimir alimentos com as impressoras 3D é possível, claro, com as impressoras apropriadas para isso. Na medicina, um exemplo é o planejamento cirúrgico. Carlos explica. A partir do raio-x é possível pegar a imagem, transformar em tamanho real, no virtual neste caso, e confeccionar a peça. Com a impressão confeccionada, o médico já vai preparado para o centro cirúrgico. Por exemplo, qual o tipo de encaixe, qual vai ser o corte que ele vai precisar fazer, qual vai ser o molde, você precisa fazer a furação no fêmur e tudo mais. Então, a gente já faz todo esse planejamento. E por quê? Para reduzir o tempo na sala cirúrgica, né? Então, uma cirurgia que demoraria 8 horas, 9 horas, pode cair para 4, 5 horas. É possível fazer talas ortopédicas, próteses, uma infinidade de artigos. Tem materiais biodegradáveis e biocompatíveis. Incluir esses projetos no centro cirúrgico e esterilizar. As peças são resistentes e duráveis. O PLA, que é bem comum para materiais geométricos e tudo mais, que a gente utiliza bastante aqui. Tem o ABS, que é um material mais resistente, mas porém precisa de temperaturas maiores. O ASA, que é um material próprio para deixar no tempo, por exemplo, para fazer uma case para deixar ali fora. Aqui são materiais que permite mais radiação solar e tudo mais. Então, tem inúmeros tipos de materiais. Também o PETG, que é violino do PET. Então, tem um grande mercado por aí. E os artigos domésticos, além dos cirúrgicos, brinquedos, chaveiros e jogos didáticos, até a base para o computador. As utilidades são infinitas. Por exemplo, eu quero fazer um suporte para minhas facas, que fica ali bonitinho, mais eu quero fazer um suporte para taças de vinho. Ou eu quero fazer um suporte para o meu celular, que fica do lado da cama. Eu quero colocar o meu óculos e o meu celular junto ali para poder carregar à noite. Então, você tendo o projeto, tendo a idealização do projeto, o que você quer fazer, transformou para o virtual, colocou na impressora, é possível. O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gilles Balbinotti, ressalta. O Laboratório de Impressão 3D atende a demanda das 19 empresas incubadas no Parque Tecnológico e está aberto para a comunidade conhecer. Nós hoje não podemos fornecer serviço do laboratório para a comunidade. Nós estamos fazendo alguns estudos de viabilizar isso. Então, nesse momento não, mas sim a gente pode mostrar como é que ela funciona, como é que ela pode resolver os problemas do dia a dia, de uma forma rápida. A gente tem produtos que você não encontra no mercado, nas lojas, na internet, e, quiçá, não encontra até, inclusive, na China. Muito produto vindo da China. Então, essa empresa, essa pessoa pode desenvolver esse projeto e produzir ela mesma. Então, essa pessoa pode desenvolver esse projeto e produzir ela mesma.